A Polícia Militar prendeu a moto usada em uma execução na Praça da Cultura. O crime aconteceu no dia 14 de julho. Acompanhe. O crime ocorreu no dia 14 do mês passado, aqui na Praça Central de Cametá. Neste exato ponto aonde eu estou. De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, dois homens chegaram em uma moto. Enquanto um aguardava, um deles desceu e veio na direção de Abner Murilo Barros Campos, de 21 anos. Sacou o revólver e contra ele efetuou vários disparos. Ele não resistiu e morreu na hora. A partir daí, a Polícia Militar então iniciou as investigações, através do serviço de inteligência e também com apoio da Polícia Civil. Já tem um tempo que ocorreu isso, mas a gente não vai descansar enquanto não. fazer a prisão dos acusados. Nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil. E eu acredito que nem a sociedade de bem vai descansar ou se calar, enquanto a gente não dá uma resposta para essa ação ousada desses indivíduos que já foram identificados. A gente não pode aceitar crimes como esse. Não é porque foi na praça. Nós sempre falamos sobre isso. Já estivemos aqui nos bairros periféricos. A gente não vai admitir nem achar que isso é comum. Uma das informações levou a Polícia até o município de Limoeiro do Ajuru, fronteira entre Cametá e Limoeiro do Ajuru, onde possivelmente os criminosos estariam. Chegando lá, a chegada da Polícia foi identificada pelos mesmos que conseguiram fugir. Mas a moto usada no crime foi apreendida. Tanto é que a moto que a gente recuperou foi a moto que foi usada, utilizada para dar o suporte nessa ação aqui na praça. Já sabemos, continuamos, contamos com o apoio das pessoas de bem. São os nossos olhos. Assim que tiver informações, a gente sabe a quem se reportar, sabe que terão a segurança do sigilo da informação, da identificação de quem está passando, para que a gente possa fazer a prisão de todos os acusados. Não só da execução, mas como da parte logística, que é importante. A gente não pode aceitar crimes como esse. E a gente reforça a importância de você contribuir com a Polícia Militar através do interativo da PM, que é o número 984095436. A denúncia é sigilosa e você ajuda o Serviço de Inteligência a localizar e prender os suspeitos desse crime.